Olá, meus náticos, tudo bem com vocês? Hoje vamos conversar um pouquinho, vou mostrar um pouquinho do que eu fiz no meu desbebelos e por que que este cabelo está dessa cor Um preto carvão Tá pretão Meu cabelo tá pretão Tá mais preto do que quando eu usava Enê, olha isso Eu acho que dessa vez agora vai demorar mais de desbotar Mas, sinceramente, gente, eu não queria este cabelo preto desse jeito, tá? E eu vou contar a vocês o que aconteceu Mas antes de a gente falar um pouquinho, você não me segue no Instagram Então você não sabe as maluquices que eu posto antes de chegar até aqui no canal, tá? Então segue aqui o Instagram da Lili, vai lá, tá bom? Tem história de ágata, tem história de alguma coisa que eu faço Tem fotos antecipadas, antes de vir para aqui para o canal eu posto tudo lá Já entregando o ouro, qual é o próximo vídeo do meu canal lá no Insta Então segue aqui a Lili Bonita, tá bom? E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, certo? Dá like e compartilha o vídeo Então vamos lá falar um pouquinho sobre tintura Sobre esta tintura aqui em si, que é da marca Sá Online Gente, eu não trago muito vídeo assim de tintura de quando eu pinto cabelo Porque eu só uso uma determinada marca No dia que eu resolvi mudar de marca de tinta O que aconteceu? Meu cabelo está todo quebrado aqui na frente Quebrou aqui na frente Tudo bem que esse ano eu não inventei de colocar franja Porque vocês sabem, quem me acompanha aqui neste canal Sabe que de vez em quando eu dou a louca e invento de colocar uma franja Para ficar parecendo uma índia E esse ano eu não resolvi fazer isso, tá? Então o cabelo fez assim Já que ela não quer botar franja, eu vou botar uma por ela Meu cabelo quebrou aqui, ó Toda essa parte aqui da frente É a parte que quebrou por causa daquela tintura da Beauty Colo Vocês não sabem que eu usei Beauty Colo? Não? Vai ficar aqui na descrição do vídeo o link da tintura da Beauty Colo Que eu não me dei muito bem, tá? E eu recebi muitos comentários de meninas que se deram bem com a tintura Com a marca, só que eu não me dei Tá? Acontece Bom, voltando no assunto E depois de dois meses que eu pintei os bebelos Né? Já tava já com quatro dedos de raiz castanha E o resto do comprimento não é avermelhado Eu resolvi pintar o cabelo novamente E eu não queria Eu queria um cabelo vinho, mas não queria dar uma sala É coisa de Lilian Reis, tá? Assim, eu queria um vermelho bem fechado Uma sala fechada, só que eu não tava achando E eu achei essa tinta aqui da Salon Line Que ela me fala que ela é um preto violeta profundo Pois é Preto violeta profundo 2.021 Se vocês, não sei se vai dar pra ver Na cor da caixa Tem um reflexo meio violeta Nesta caixa, tá? E Comecei a fazer a mistura Como vocês tão vendo aí Comecei a fazer a mistura do jeito que a embalagem manda Certo? Misturei tudo bonitinho E gente, eu com o tempo Vi que essa tinta Tava ficando Azul Sabe? Aquela nossa misturinha Que eu vou deixar aqui também Embaixo na descrição do vídeo Que é com Violeta gineciana E azul de metileno Pois é Que cor que fica aquela misturinha? Um azul marinho Bem forte Foi a cor que ficou esta tinta Tudo bem, é preto, tá? Mas, geralmente, é pra ficar preta, né? Tá tudo bem, até eu não estranhei Ficou azul Passei no cabelo todo Vim passando Eu começo sem passar pela parte da frente E depois eu venho pra parte de trás Certo? Passei no cabelo todo Eu sempre gosto de primeiro passar Da raiz até os comprimentos Até o comprimento Até aqui, assim, mais ou menos Eu passo a tinta Quando eu termino de passar a tinta no cabelo todo É que eu venho e passo nas pontas Por que que eu faço isso? O meu cabelo, gente, ele é super ressecado E eu faço assim também em cliente Porque assim Se o Do comprimento As pontas Tiver Tiver Danificado Não vai Danificar tanto, tá? Então eu passo primeiro Em todo o cabelo Na raiz E quando eu termino de passar em todo o cabelo Eu venho e passo no resto do cabelo todo Que é do comprimento As pontas Certo? Deixei agir o tempo de pausa que eles pedem É... Quarenta minutos Mas eu acabei deixando trinta Eu diminuí dez minutos, tá? Ah, então por isso que o efeito do produto Não teve Calma aí, tá? Meu amor Não é porque que eu deixei trinta minutos Que o cabelo não pintou O cabelo tá preto 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 Carvão Tá? E não era bem saco que eu queria Eu queria um preto Quando eu saísse no sol Ele Reluzisse um violeta Né? Que é o que está na caixa Preto Violeta E aqui eu olhei aqui o encaixe Meu cabelo tava um castanho médio Certo? E Ele ia ficar da cor que o encaixe falou, né? Tá? Tudo bem, beleza Não tô muito incomodada em relação De o cabelo tá preto Preto Carvão Porque vai demorar De desbotar O cabelo E eu vou demorar Mais de pintar Eu acho que eu só pinto esse cabelo agora aqui Depois de três meses Quando realmente A minha raiz estiver me incomodando Eu vou lá e dou um retoque de raiz Mas enquanto isso A gente vai fazendo um banho de brilho Com o matizador Né? Pra poder dar brilho aí na cor Bom Eu fiz toda a misturinha Ela fala aqui Vamos falar agora Um pouquinho Da tinta Da Salon Line Certo? É Light color Pretos incríveis Caviar Groselha negra É Especialmente elaborada Para incríveis Óleo de coco Óleo de macadâmia A forma da light color Faz um verdadeiro milagre Nos seus fios Sei Cobre e trata Seu cabelo De forma De forma suave E sem amônia Eu vou falar Sobre o negócio De sem amônia Em relação A tinta Tá? É Ela fala aqui Que é uma relação suave Sem amônia Para todos os tipos De cabelos Naturais Alisados Relaxados Com progressivas E coloridos Em relação Para todos os tipos De cabelo Alisados Quem usa Guarnidina E ENER Não pode usar Esta tintura Tá? E nenhuma tintura Que vem escrito Sem amônia Isso aqui É uma tintura Semi permanente Gente Já vou chegar lá Né? É Tratamento de cor e brilho Excelente cobertura Dos fios brancos Realmente Os meus fios Brancos Que eu tanto amava Que ficava Eles ficam aqui Assim Sumiram Realmente Cobre totalmente Os fios brancos Tá? Um ponto positivo Aí pra ela É Colos luminosos Brilhantes Dernubrantes Óleo de coco Macadamia Com peça de óleo 100% vegetal Ela fala Ela fala Ela fala que ela Sem sulfato Sem parabenos Sem petrolato Sem óleo mineral Tá? Efeito gloss Ela contém O caviar E a glosselha negra São nossos segredos Pra conquistar Os fios pretos Com uma cor Intensa Duradoura Certo? Ela vem com Uma birnaga De Ai De 45 gramas Uma emoção De 90 ml E um par De luvas E você abre Aqui dentro Tá aqui todo O informativo Pra vocês Vamos lá Falar um pouquinho Em relação A Parte que tá aqui Bem bonitinha Escrito Sem Amônia Contém Amônia Contém Aminoeto Contém Amônia Contém Amônia Tá? É Geralmente Essas Tintas Permanentes Semi Permanentes Contém Amônia Que é da família Amônia Tá, meu amor A família lá Do tio Gricolato Eu tenho que fazer um vídeo Sobre isso É muito tio Tá? Então contém E gente Pintou Beleza Pintou Meu cabelo Tá preto Preto Carvão Antes de eu tivesse Se eu pegasse O preto azulado Será que ficava Um preto violeta? A minha dúvida É essa Sabe? Eu até aqui Eu tô agora Será que as Birnagas Tavam trocadas? Né? Porque não é possível Uma coisa dessa Não tem um raio Aí eu conversando Com a minha professora Eu conversando Com a Virgínia Será que Quando eu começar As lavagens Porque quem me acompanha Sabe Eu faço com problema Capilar Então eu lavo meu cabelo Duas vezes na semana Se eu começar As lavagens Esse cabelo Começar a desbotar Vai começar a aparecer Um reflexo Pode acontecer Ou ele pode continuar Preto, preto, preto Carvão Né? E pintou Beleza Pintou horrores Pra você que gosta De um cabelo preto E não tem Guarnidina E nem ene nos fios Pode pintar Porque ela cobre 100% Os cabelos blancos Gente, meus cabelos blancos Sumiu Eu não achei mais Meus cabelos blancos Aqui nesse Nesse preto carvão Né? Então você pode Pintar o cabelo Tranquilamente Certo? Com esta Tinturinha aí Maravilhosa Tá? Ponto positivo Porque pinta bastante Cobre bastante O cabelo Cabelo de branco Uma coisa Também que eu reparei Nela Eu uso a Maxiton Só que Toda mão que eu uso A Maxiton Eu tenho que fazer Uma mega nutrição Nos fios Eu tenho que ficar Nutrindo meu cabelo Durante uma semana Metendo óleo mesmo Porque a Maxiton Resseca bastante Principalmente as minhas pontas Ela já não ressecou Tá? Mas Eu usaria Laticolo De novo Nem pensar Vou dizer a vocês Por que Ela está escrito Sem amônia Mas ela contém Aminoeto E gente O cheiro É Insuportável Deixa eu ver Se tem alguma coisa aqui Fagança suave Não fala Não fala Que se ela tem Uma fragança suave Não fala O cheiro É insuportável Quem conhece amônia Você já cheirou Amoníaco Pois é É este cheirinho Tá? Do amoníaco É insuportável O cheiro Ficou no meu cabelo Durante duas semanas Tá? Que ficou Não Tem uma semana Não exagera Tem uma semana Que você pintou o cabelo Uma semana Ficou o cheiro Desse cabelo Eu lavei este cabelo O dia que eu apliquei A tinta Três vezes Pra sair O cheiro Depois que eu escovei Gente Eu fui me encontrar Com um boy Com vergonha Porque o cabelo Tava fedendo Amônia Meu cabelo Só fedia Amônia Né? E Não pude fazer nada De acabar Pintando o cabelo Tinha que continuar Ontem que eu fiz Uma hidratação Que foi com a linha Resistente terapida Rubelita Foi que o cheiro Saiu mais Mas se você Tá pensando Em usar essa tinta Se prepare Com o cheiro Que não sai Do cabelo Você pode lavar O rosto Como eu falei a vocês No dia que eu fiz Eu lavei o cabelo Quatro vezes O cabelo secou Eu ainda continuo Sentindo cheiro de cabelo É Sentindo cheiro no cabelo Lavei de novo O cabelo secou Continuo sentindo cheiro Eu pedi pra minha mãe Cheirar o meu cabelo Depois Minha mãe disse Ainda tá Com cheiro De amônia Fui laver o cabelo Botei minha escova rotativa Já era de noite Já Fui dormir Quando minha colega chegou Que eu tirei a touca Pra sair Que eu fui pro curso O cabelo ainda tava Fedendo amônia Tá? Cheguei do curso Tomei banho Lavei o cabelo novamente E o cabelo ainda tava Fedendo amônia Saí no domingo Com o cabelo Fedendo amônia Gente Eu nunca reclamei Do cheiro do ENER Mas dessa tinta Afemaria Eu vou dizer a vocês Que o cheiro saiu Diminuiu Mas não saiu totalmente Tá? Mas em compensação Tirando o cheiro Ela pintou bastante Ela não ressecou Meus fios Tá bom? E eu quero saber de vocês Se vocês já usaram Essa tinta Da Salon Line Deixa aqui nos comentários Tá? Que eu quero saber Mas a hashtag Não quer que ela é O Tinta Fedorenta É a hashtag O Tinta Fedorenta Gente, fede demais Tem um e uma A Alfa Paf Ela melhorou bastante Em relação a isso Tá? Não tá fedendo mais Como fedia antes Mas Fede Vou falar Vou repetir novamente A vocês Quando vocês verem Tinta Escrito sem amônia Tem amônia Tá? Tem lá Algum componente Da família Da amônia Certo? Então é isso aí Mais uma resenha Pra vocês Tá? Da tinta Light Color Certo? Espero que você gostasse De mais um vídeo Se você ficou por aqui Se inscreve no canal Dê like Compartilhe o vídeo Tá bom? Ativa essa bendita sineta E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau